Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você Só pra mim Esta rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por esta dor Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão A cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você Só pra mim Esta rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão A cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Grito o seu nome Oh querida amante Oh querida amante Oh querida amante Oh querida amante O que é isso?